Olá pessoal, bem-vindos a La Coutina Pauvera. Hoje a gente vai fazer um clássico do sul de Itália. A gente só faz clássicos, não é? É porque nós somos clássicos. Nós somos clássicos. A gente vai fazer uma receita modéstia à parte espetacular. Realmente muito boa. A gente vai fazer uma pasta al tono e limone. É uma pasta com atum e limão siciliano. Ela vai só uma lata de atum para duas pessoas. Uma lata de atum, um limão siciliano, uma pimenta vermelha, meia que eu vou colocar, um dente de alho, azeite, sal e basílico a gosto ou salsinha, o que você preferiu, que se você tiver em casa. A gente vai fazer com basílico. Ela é, como os napolitanos dizem, picantina e limonosa. Vamos lá? Vamos. Pessoal, então vamos começar. A água já está fervendo. A gente já vai colocar o sal grosso na água. Pode ser qualquer massa, Beto? Melhor espaguete. Pode ser qualquer massa. A gente vai fazer com espaguete. Eu gosto mais com espaguete, mas eles fazem muito também com tênis, com fusilho, massa curta. Funciona super. Esse espaguete cozinha em 11 minutos. É o tempo da receita. Vamos por aqui 11 minutos. Aí a gente vai ligar o fogo aqui. E vai fazer o seguinte. Azeite. Pode caprichar no azeite. E, Beto, você está usando o atum em lata e em óleo, né? Mas aí você retira o óleo. Atum em lata e óleo. É melhor em óleo. O mais sólido em óleo que você encontrar, o melhor em óleo. Ah, o atum sólido, né? A gente está com o atum normal aqui. O atum lata, gomes da costa, eu acho. Eu não sei nem qual é a marca, né? Aí a gente vai colocar aqui um dente de ar. Eu vou colocar inteiro. E a gente vai colocar na meio peperontino, tá? Tá. Vamos ver como é que está aqui. Olha, ele está bom para colocar. É, não tem muita semente, né? Aí você pode pôr aí à vontade, tá? Se você não quiser pôr para o peperontino, não põe. Só que aí ele não vai ficar picantino. Ele não vai ficar só limonoso. Limonoso. A gente já vai colocar aqui o limão. O ar, eu estou fora do fogo. Quando começar a sair o cheiro, a gente põe o atum, deixa um minuto. E eu já vou, esqueci, eu já não espremer o limão. Mas antes de espremer o limão, sabe o que eu vou fazer? Eu esqueci de fazer. Eu vou já ralar a casca do limão. Porque como vai o limão só, depois a gente corta para tirar o limão, que é difícil de ralar a casca. Você pode fazer ralar a casca no ralador. Mas eu tenho esse negocinho aqui, que é mais fácil, que é um tirador de casca do limão. Mostra aqui um pouco. Olha, é um negocinho enjoado. Eu vou tirar a casca do... Fazer já o negocinho do limão todo aqui, olha. Tirar a casquinha, né? E aí a gente vai colocar essa casca só no final, depois que ele estiver pronto. Lembrando que é sem a parte branca, né? Por isso que isso aí é bom, né? É, sem a parte branca. Isso não... É bom porque isso não deixa aí a parte branca. É. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Nossa, o limão está cheiroso, hein? Ele está bem cheiroso. E é com o limão ciliano mesmo, né? O taitino rola. Rola, rola, mas... Fica mais ácido, né? Aqui já está bom. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou dar uma viradinha nesse alho aqui. Tá sentindo cheiroso? Muito! Então, ó. Virei o alho. A gente já coloca o atum. Você tirou o óleo, né? Tirei um pouquinho do óleo, doutor. Tá. Eu tirei porque esse atum não é óleo, né? Ele vem com... Ele vem com óleo. Não é azeite, né? Não é óleo. Ó, tá vendo? Ele já está se desfazendo. É, hum. Então, eu vou deixar ele muito pouco. Se você conseguir um atum melhor que esse, esse era sólido, mas não estava muito sólido. Estava muito sólido, né? Se você conseguir atum italiano, espanhol, ele vai ficar melhor. Aqui a gente deixa um pouquinho. Fogo médio-baixo, né? O médio-alto. É, fogo médio-baixo. Aqui está alto, mas eu vou diminuir para médio-baixo. Aqui a gente já vai espremer de mão. Enquanto o atum está lá. Normalmente é só para esquentar. Eu não deixo aqui, porque eu não deixo. Aqui na parte. Depois. E aqui em todo. E agora a gente vai fazer tudo. A gente vai colocar o irmão, mexer, deixar um minutinho desligar. Porque se ficar muito tempo pode amargar, né? É. É isso mesmo? Exatamente. Nossa, os aromas são demais, hein? E aí no final a gente vai colocar o manjericão e a raspa de minicópolis. Aqui já está tudo. Está sujando. É um bom momento para colocar o sol. Bem pouco, né? Porque o atum já é salgado, né? Você quer com... Deixa o... Por mim pode deixar. O alho eu tiro. Por mim pode deixar. A gente vai deixar. Aqui for o premiado, é o premiado. Mas você pode... Você em casa pode... Retirar. Se quiser. Pessoal, em 10 minutos a gente volta com a massa pronta. Pessoal, a massa já está pronta. A gente, nesse meio tempo, tirou o alho daqui. Porque como ele fica muito pouco tempo, ele estava quase cru. Então a gente achou mais... Dessa vez mais... Pro tempo. Pro tempo. Pro tempo tirar. Ó. A gente vai... Tirar. Espaguete. Beto, essa receita é muito, muito, muito rápida, né? É, é muito rápida. Acho que é a mais rápida que a gente já fez aqui fora. Que eu me lembro. É, também acho. Misturando com tudo. Com o atum e o limão. Aqui a gente vai colocar um pouquinho do manjericão. Outro pouquinho a gente vai guardar para pôr em cima na hora de servir. Hummm. Um pouquinho do limão. E agora é o momento de colocar, sabe o que, Ana? Hum, azeite cru. Ah. Azeite cru. Nossa, é uma receita barata também, né, Beto? Esse é o momento de fazer uma... É uma receita bem barata, bem boa. E para São Paulo, para o Brasil, dá para qualquer época do ano. É. Pessoal. Hummm. Nossa, o cheirinho veio para cá. Pessoal, pasta, contorno, limone, picantina e limonosa. Vou colocar mais manjericão aqui, Ana, para servir. Manjericão. Vou pegar um bonitinho aqui. Um pouquinho aqui do limão. E eu vou fazer até colocar uma... Um pouquinho dessa pimenta aqui, ó. E tal. Pessoal, pasta... Ih, não peguei garfo. Ana, vai ser na mão. Ai, não, tá barata. Pasta, contorno e limone. Hummm. Picantina e limonosa, muito boa. Pessoal, essa é para fazer. Te vediamo next week. Hummm. Hummm. Hummm.